Música Uma receita simples, rápida e que serve para várias ocasiões. No quadro Bom Apetite de hoje, nós vamos aprender a fazer uma omelete recheada. E quem vai ensinar pra gente é o Célio. Célio, nós vamos fazer omelete hoje de quê? Podemos fazer de frango, com bacon, milho, cebola e também pode variar tirando o bacon e substituindo por calabresa. E tem outras opções ainda, quem gosta de catupiry... Sim, catupiry, cheddar, azeitona, palmito, também fica uma delícia. Tem pra todos os gostos então. Todos os gostos. Então vamos lá? Vamos. Para fazer o omelete recheado você vai precisar de... Dois ovos batidos, quatro fatias de presunto, quatro de mussarela, uma cebola pequena picada, 200 gramas de frango desfiado, 100 gramas de bacon e 100 gramas de milho. Primeiro passo a gente põe o bacon ou a calabresa. Eu não uso óleo, o próprio óleo e a gordura do bacon que vai dar o início ao omelete. E é só o ovo, não tem outro tipo de ingrediente, não coloca farinha. Bate o ovo normal. Depois faz uma massa. Podemos colocar a cebola para feitar. Frango também. Tem que fazer separado e deixar tudo pronto, porque não tem espaço. Mas aqui como eu tenho muito espaço eu faço tudo. Coloco o milho, porque o milho ele solta uma água e umedece um pouco o frango. Vem com cuidado para virar o omelete. Em casa, com a frigideira, pode se tornar mais difícil. Mas dá para virar. Colocaremos a mussarela, depois o presunto. Omelete simples. Não gasta muito tempo. No horário de almoço, se você tiver com pressa, você faz. E com um pouco de arroz fica um prato excelente. Agora vamos à parte final, que é montar. Coloca o frango e o milho junto primeiro. Depois o bacon. Por último a cebola. Agora o passo de fechar. Talvez em casa poderia ser, pode ser difícil. Mas aqui é mais fácil. Aí enrola, vai ficar como se fosse uma panqueca. A gente pode fazer uma outra opção, que é uma omelete doce. Ela vai banana, açúcar, canela e só mussarela. Eu coloco ela em rodelas. Quem quiser colocar em fatias, também pode. E põe só mussarela. Deixa a banana fritar. Depois vem com um toque. Açúcar e canela. Ela vai ficar doce, salgada. É ótimo. Omelete pronta, é hora de experimentar. Eu vou começar com banana, pra ver se o gosto é bom mesmo. Eu não acreditava que essa mistura ia dar certo, não, de verdade. Mas realmente ficou muito bom. Daqui a pouco eu vou experimentar outra, mas sério, você faz encomendas em casa, né? Leva em casa. Fazemos, levamos e entregamos sanduíche também, omeletes. E pra quem interessou e vai ficar com preguiça de fazer essa omelete, qual que é o telefone de contato? O telefone é o 37-3212-0125. É só ligar e a gente entrega. Muito obrigada, Sérgio. Foi um prazer receber você aqui no Quadro Bom Petite. E parabéns pelo trabalho, que é muito bom, realmente. Obrigado. Bom apetite. Bom apetite pra você de casa também. E parabéns pelo trabalho, que é muito bom.